A CarFast Premium Rentacar, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Top Car Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Top Car, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante de CarFast no aluguer de automóveis. Faça o aluguer de uma viatura CarFast, de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Top Car, representante de CarFast em Santo Tirso. As máquinas denunciavam o arranque da obra de requalificação da ponte sobre o Rio Vizela, uma obra muito desejada pela população, que deve estar pronta em novembro. Desta ponte é muito importante. Tenho uma duração de obra de cerca de 180 dias, portanto é provável, previsível, que em novembro esteja concluída. Vai ficar com passeios e com segurança para as pessoas e para os automóveis. A ponte implica um alargamento da via para a passagem do trânsito de automóvel e um alargamento, ou melhor, um alargamento do tabuleiro para o trânsito pedonal, porque atualmente nem sequer espaço há praticamente para o trânsito pedonal. Faz-se de um modo perigoso, de um modo atribiliário e sem insegurança nenhuma. O tabuleiro neste momento tem 5,7 metros, passará a ter praticamente o dobro, quase 10 metros de largura, incluindo os passeios. E portanto ficará com a via para automóveis com segurança e nas medidas corretas e também terá os passeios nas medidas corretas para que as pessoas possam transitar com segurança, a pé. No que diz respeito à Vila das Aves, isto é uma das entradas para a vila, que dá acesso à baixa da freguesia e é fundamental que seja requalificada, até porque o aumento da ponte dá outra qualidade a quem passa. Isto foi uma obra já referenciada numa assembleia de freguesia, em várias assembleias de freguesia, aliás, mas penso que referenciada por um arquiteto que fazia parte do Executivo já em 2002, em 2002, por aí, por isso foi uma insistência nossa desde 2002 em que esta obra se fizesse. Quais são neste momento os principais constrangimentos e os principais problemas desta obra? Acima de tudo os constrangimentos pedenais, porque quando se cruzam dois veículos raramente, os peões não têm espaço que é para transitar, ou seja, no fundo vamos criar condições de segurança quer aos peões, quer aos automobilistas. Com o arranque da obra, os constrangimentos no trânsito aparecem. Por enquanto, apenas o trânsito automóvel está cortado na ponte, mas a seu tempo também o pedonal será impedido. Joaquim Couto pede paciência. Peço, aproveito a vossa presença aqui para pedir às pessoas paciência e colaboração, porque obras como estas implicam sempre algum transtorno para todos. Estamos numa zona onde também há correr, dentro em breve, as obras aqui na Rotonda do Barreiro. As duas obras vão coincidir, porque há um trânsito que... Vão coincidir, há algum momento em que vão coincidir, não na totalidade. Procuraremos, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da sinalização e, portanto, fazer com que as duas obras não sejam, digamos assim, um impedimento grave à circulação aqui nesta zona. Quando vamos criar circulação alternativa, a própria obra que se vai desenvolver no cruzamento do Barreiro vai ter também, durante a obra, far-se-á metade de um lado, metade do outro, vai ter também trânsito, algum trânsito mais lento, mas não vai ficar cortada completamente. Orçada em cerca de 300 mil euros, a obra contemplará ainda a requalificação da rede de água, saneamento e gás, bem como a colocação da rede de águas pluviais.